E aí, censuradas? Estamos aqui de novo, novamente, para responder algumas perguntas que vocês mandaram também sobre a viagem, mas a gente decidiu separar os vídeos, porque ali foi mais como um planejamento, e aqui umas perguntas mais diferentes. Ela foi mais informativa, que é mais sobre curiosidades, então... Vamos pro vídeo. Vamos lá. Mas antes, já deixa o like. A Angel, que é uma pessoa que sempre conversa com a gente lá no Instagram, fez algumas perguntas pra gente. Vocês optam por andar de mãos dadas como esposas, ou creem que seja melhor manter uma postura mais convencional apenas lado a lado? Então... Eu sou um grude, mas como eu sei que não aceitava ficar assim o tempo inteiro... Eu não gosto de muita afetividade, a depender de quando seja, em público, porque me incomoda outros casais, assim, não é hipocrisia ou porque eu sou lésbica, mas eu não gosto de ver outros casais se beijando, se agarrando. Então, assim, andar de mãos dadas eu acho que ok, mas mais do que isso eu já não curto muito. Vocês passaram por vários países da Europa. Houve algum país que vocês sentiram menos receptividade quanto as casais LGBTQ? E outro que vocês sentiram mais receptividade? Em Londres, eu vi muita coisa LGBT. Assim, toda esquina tinha coisa LGBT, a gente ficou até surpresa, né? Uma curiosidade legal é o seguinte, o irmão da Vicky, o Daniel, ele estuda em Londres e tem um... Eu não sei te dizer direito, mas parece que é uma comissão na faculdade que trata de questões LGBTs, de apoio, de representatividade. Um dia a Vicky vai gravar com ele, né? Aí você tira algumas dúvidas sobre como é o funcionamento. Eu acho que o lugar que era mais proud, assim, foi Londres, dos lugares que a gente foi. Nos outros lugares eu não vi muita coisa assim pela rua, mas eu sei que Portugal, por exemplo, é muito engajado com essa questão LGBT, mas, assim, na rua, no dia a dia, a gente não via nada assim. Basicamente, qualquer lugar que a gente tenha nessa viagem, eu me senti muito mais segura, muito mais tranquila do que aqui no Brasil. Ah, eu acho que qualquer lugar tem mais respeito do que aqui. É um fato, a segurança no Brasil é defasada, então você não se sente à vontade. Em relação a nós sermos LGBTs, nós sermos um casal, assim, geralmente eu me irrito muito em hotel, porque a gente chega lá e eles perguntam Ah, quer botar duas camas de solteiro? Tipo, não, querido, eu reservei o quarto de casal. E, assim, em Londres não aconteceu isso, no navio também não aconteceu isso. Gente, antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recado. Todos os lugares que a gente foi, todos os países, eu filmei tudo pra vocês, então eu vou sair colocando os vídeos. Toda semana vai ter um vídeo novo de algum lugar que a gente foi. Não percam, então ativem o sininho pra não perderem nenhum. E vai estar muito legal, tem muita coisa legal que a gente fez na viagem. O Rafa perguntou, qual foi a pior coisa do lugar que vocês viajaram? Bom, eu vou falar o pior lugar que a gente viajou, que foi a Grécia. E eu acho que, na verdade, foi uma questão de expectativa e realidade. A gente tinha uma expectativa muito alta com relação à Grécia. A gente achava que era uma cidade toda histórica, toda romântica. Toda ruína. Na verdade, a Grécia é extremamente urbana, congestionada. Tem seus problemas de cidade grande, sujeira, pichações, enfim. E aí isso deu uma quebra, assim, porque não era muito bem o que a gente esperava. E a gente também não sentia que eles estavam muito preparados pra receber turistas. Pouca coisa em inglês. A parte das ruínas em si extremamente concentrada. Pouca coisa. Tudo em manutenção. Não tem muita... E um valor, assim, abusivo. E também, eles não te dão muitas opções. Tipo assim, é isso aqui que tem que fazer e você tem que entrar aqui e sair aqui e pagar isso. E eu não gosto disso. Eu não gosto de me sentir obrigada a fazer nada. Então, assim, eu gosto de lugares que você tem opções. Eu posso pegar isso, eu posso fazer aquilo e tal. E lá não tinha. O lugar que a gente mais gostou. Foi. Quer dizer, eu, pelo menos, gostei muito do Titles. Eu também fui o lugar que mais gostei. Porque a gente curtiu muito esquiar e a paisagem era, tipo... Acho que as fotos nunca vão conseguir capturar, né, a beleza daquele lugar. É muito lindo. E era uma coisa totalmente diferente do que a gente já tinha visto, então... Acho que por isso foi a melhor coisa da viagem, que foi lá na Suíça. Eu queria muito esquiada desde pequena e aí, agora que a gente foi, foi incrível. E a Luciana perguntou como foi a recepção dos outros e se teve algum tipo de preconceito. Que é uma coisa que a gente já falou. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem sugestões de vídeo aí. Ajudem a Vicky. Depois a gente vai fazer outro vídeo falando sobre o pedido de casamento. Que eu pedi ela em casamento lá na Disney. Aí você faz. Eu vou ficar morrendo de verdade. E sobre o casamento em si. Porque quem não sabe, que não está acompanhando a gente no Instagram, vai estar aqui na tela se seguirem. A gente casou. Tchau. Espero que vocês tenham curtido. Curtam. Comentem. Se inscrevam. Ativem o sininho. Tchau. Tchau.